Dica rápida do Não É Má Ideia. Vou te ensinar a fazer a boneca, uma técnica de aplicação de verniz esteem. Dizem que usavam a boneca para aplicar esse tipo de pintura naqueles antigos bancos de catedrais e igrejas, sabe aqueles bancos que tem aquele efeito vitrificado e super homogêneo? Dizem que passava até oito demãos desta técnica para conseguir aquele efeito homogêneo, super lisinho, de acordo com os critérios exigentes da época. Para fazer a boneca, você vai precisar de um pedaço de tecido de 20 por 20 centímetros, um punhadinho de estopa e ainda um barbante ou um fio para amarrar tudo isso e então fazer a boneca. Quer aprender a aumentar a vida útil da sua tinta spray? Então presta atenção que a gente vai precisar de um pedaço de que essa dica é valiosa. Certamente você em casa já comprou um baita tubão de tinta spray, usou para o seu projeto aí e se deu conta que sobrou muita tinta ainda na lata. Então como conservar essa tinta de forma que ela não estrague, que você possa utilizar ela muitas vezes ainda? Ah, é fácil, fácil. Vire o tubo de spray de cabeça para baixo e acione a válvula diversas vezes até que deixe de sair tinta e saia apenas o gás. Aí o seu tubo de spray está pronto para ser guardado e reutilizado em breve em mais um projeto super criativo aí na sua casa. Você sabe para que serve o verniz em spray? Ele tem duas utilidades bem importantes. Uma na pré-pintura, antes de pintar, para promover a maior aderência da cor no objeto escolhido. E outro é no pós-pintura. Depois de pintar, você usa o verniz para que ele proteja por mais tempo aquela cor e também ajude na limpeza do objeto escolhido para pintar. Sem contar na praticidade de um verniz em spray, não é verdade? Gostaram das nossas dicas? Espero que sim! Então não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau! Tchau!